Música Levante a cabeça e vai Deus precisa de você Não se faz de derrotado Porque estás prostrado Deus não te fez pra sofrer Deus cuida de você Não pense que tudo acabou Dona, dele faz tudo e conta com você Levante a cabeça e passa a crer Se cair Deus te levanta Vai te colocar de pé E se faz de novo forte Porque poderoso ele é Ele conta com você Se levante e bate o pó Porque a tua vitória Vem de Deus que é o maior Se cair Deus te levanta Vai te colocar de pé Ele faz de novo forte Porque poderoso ele é Ele conta com você Se levante e bate o pó Porque a tua vitória Vem de Deus que é o maior Ele é o maior Ele está no controle da tua vida Aleluia Boa Aleluia É Deus que é o maior Enxuga as lágrimas agora É Deus quem fala contigo Ele quer te dar a mão E também a solução Ele é Seu melhor amigo Se da igreja se levanta Pai de volta no pé E se faz de novo forte Porque poderoso ele é Ele volta com você Se levanta e bate o pó Porque a tua vitória Tem de Deus que é o maior Se caindo e se levanta Pai de volta no pé E se faz de novo forte Porque poderoso ele é Ele volta com você Se levanta e bate o pó Porque a tua vitória Tem de Deus que é o maior 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 Oh, graças a Deus Que está no controle É o maior Amém Amém Obrigado.